Fala, galera! A questão que nós vamos resolver agora é uma questão da habilidade 26 da prova de ciência da natureza. Uma habilidade que está diretamente relacionada com a química. Essa habilidade é aquela que vai avaliar as questões econômicas, sociais e ambientais nas transformações químicas e as energias envolvidas nessas transformações. Por isso que as questões que envolvem termoquímica, que é o assunto dessa questão, normalmente elas estão associadas à habilidade 26. Vamos fazer a leitura do enunciado. Nós temos um suporte importante, que são duas equações termoquímicas. E vamos ver o que vai ser pedido no comando da questão. Olha só. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Aí vem o suporte. A combustão completa da glicose, a combustão completa do ácido lático, com os respectivos valores de ΔH de combustão. Agora vamos para o comando da questão. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? O que é o processo anaeróbico? É exatamente quando ele está dizendo. Entretanto, em alguns casos, em alguns casos, as moléculas podem sofrer um déficit de O2. Se tem déficit de O2, a gente está falando de um processo anaeróbico. Ou seja, no processo anaeróbico, a glicose vai ser convertida em ácido lático. Então, a gente vai trabalhar essa questão usando a ideia da lei de Hess. Essa primeira equação que a glicose está sofrendo combustão e a equação que a gente quer calcular o ΔH é a glicose transformando-se em duas moléculas de ácido lático ou um mol de glicose transformando em dois mols de moléculas de ácido lático, a gente vai permanecer da mesma forma que essa equação já veio escrita aí. Então, essa primeira equação não muda nada. C6, H12, O6, sofrendo combustão, mais 6, O2, dando 6, CO2, mais 6, H2O. Não mudei nada. Se eu não mudei nada, o ΔH continua o mesmo. O ΔH de combustão é menos 2.800 quilojoules. Agora, como ele quer que a gente veja qual é a questão energética envolvida quando a glicose se transforma em duas moléculas de ácido lático, a gente vai ter que pegar essa segunda equação e inverter para trazer o ácido lático para o produto, já que a ideia é transformar a glicose em ácido lático. A gente ainda vai ter que multiplicar por 2, porque ele diz lá no texto que a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, a gente vai pegar a segunda equação, vai invertê-la e vai multiplicar por 2. Aí ela vai ficar assim, 6, CO2 mais 6, H2O. Isso vai produzir duas moléculas de ácido lático, 2, CH3, CHOH, COH, mais a 6, O2. Como eu inverti a equação, eu tenho que trocar o sinal do ΔH. E além de ter invertido a equação, eu multipliquei por 2. Então, eu vou trocar o sinal do ΔH e vou multiplicar por 2. Então, vai ficar menos 1.344, vai passar a ser mais 1.344, porque eu inverti a equação, multiplicando por 2, vai ficar mais 2.688 quilojoules. Agora, a gente soma as duas equações. Ao somar as duas equações, a gente vai poder cancelar, ó. 6CO2 com 6CO2, 6H2O com 6H2O, 6O2 com 6O2. E o que sobra é exatamente a transformação que ele quer? A glicose se transformando em duas moléculas de ácido lático. Então, vai ficar C6, H12O6, 2CH3, CHOH, COH é um ácido carboxílico. E aí, o ΔH desse processo, que é exatamente o que ele quer, desse processo global, essa soma aí é menos 2.800 mais 2.688. De maneira que esse ΔH vai dar igual a menos 112 quilojoules. Se o ΔH dá menos 112 quilojoules, a gente vai encontrar com uma alternativa correta. A alternativa A libera 112 quilojoules por mol de glicose. Então, cada mol de glicose que se transforma em dois mols de ácido lático vai liberar 112 quilojoules. Por isso que o ΔH dá menos 112, a alternativa A fica sendo a alternativa correta. Um grande abraço e até a próxima.